E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseguem bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre as informações que saíram essa semana do E-Football 2023. O vídeo vai ser bem curto porque vamos falar sobre uma nova manutenção que atendia pra sair, que vai corrigir mais alguns pontos de jogabilidade que eu também vou especificar pra vocês nesse vídeo. E também sobre o novo evento da Konami, será que é interessante, cara? Será que ajuda os players em alguma coisa? Vamos conversar um pouquinho também sobre isso, mas lembrando, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, vai ajudar pra caramba. Lembrando que esse vídeo também tem o patrocínio da OneFootball, então se você não tem o aplicativo, que no momento ele é o melhor aplicativo de notícias de futebol e esportes em geral, você tem que baixar ele. Você apontando a sua câmera pra esse QR Code, o primeiro link que está aqui na descrição, você já baixa OneFootball e você consegue ter acesso a todas as notícias do mundo da bola. Cara, a Copa do Mundo tá aí, né, mano? Então se você quer saber todas as notícias de todas essas emoções que estão ocorrendo já nessa fase inicial e também na fase eliminatória da Copa do Mundo, você precisa ter a OneFootball. Então, Neymar possivelmente vai ficar de fora pelo grande restante da Copa do Mundo, né, cara? Pelo menos essa fase é de grupos, você já sabia disso? Eu tenho certeza que com a OneFootball você seria avisado na hora exata em que tudo ocorresse. Será que o Neymar volta nas oitavas? Será que ele volta nas costas? Será que ele ainda joga essa Copa do Mundo? É todas essas e muitas outras informações que você terá na OneFootball. Então se você não tem o aplicativo, baixe ele gratuitamente apontando o seu celular pra esse QR Code ou no primeiro link que está aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo, fechou? Antes do aviso também, rapaziada, estamos fazendo lives na BigoLive. Eu estou disponibilizando pra vocês aqui no link, no primeiro link que está na descrição, o aplicativo pra vocês baixarem e virem e curtir com a gente. A gente tá fazendo lives lá muito legais, estamos jogando em futebol, FIFA 23. Estamos jogando todos os jogos lançamentos, estou planejando alguns sorteios também pra vocês que vierem pelo YouTube. Então se vocês que vierem pelo YouTube, baixarem o aplicativo e comentarem lá na minha live mais recente, vocês vão sim estar concorrendo a prêmios que eu vou estar preparando junto com a minha agência a vocês, inscritos e seguidores, beleza? Então se você não tem ainda, não dá mole, cara. Baixa aqui e segue o nosso perfil lá, que além de vocês se divertirem muito com as lives, vocês também vão acompanhar conteúdos muito bacanas e podem ganhar prêmios, fechou? Aviso dado, tá rapaziada? E sim, a Konami está planejando uma nova manutenção de jogabilidade. Mas aquele de três dias já não foi o suficiente? Pensávamos que seria o suficiente, mas parece que tem algumas coisas que ainda ficaram pendentes, tá rapaziada? Parece que tem algumas coisas que ficaram pendentes, então eles agendaram uma nova manutenção grande, entre aspas, tá? Que deve sim chegar no próximo dia 1º de dezembro, beleza? No próximo dia 1º de dezembro virá uma correção que diz basicamente o seguinte na nota oficial que eles disponibilizaram. Descobrimos um problema sobre os resultados. Deixa eu incluir a imagem para vocês também verem. É claro que nem todo mundo vai ter um entendimento, né rapaziada? Já que a imagem está em inglês, mas eu vou mostrar aí para vocês. Mas basicamente fala um pouco das correções que serão sim acrescentadas junto com essa manutenção, tá rapaziada? Como vocês estão vendo na tela, basicamente diz o seguinte. Descobrimos um problema sobre os resultados das partidas contra usuários, especificamente depois que um usuário desiste de uma partida em raras ocasiões. Usuários podem receber uma derrota em vez de uma vitória. Ou seja, se você está jogando com um adversário online, um problema que também foi muito frequente, inclusive aconteceu comigo, tá rapaziada? Aconteceu sim comigo, acredite se quiser. Que quando o seu adversário desiste, quem é que fica com a derrota é você e não o seu adversário, mano. Eu simplesmente não entendi nada. Falei, cara, como assim eu perdi o jogo de 3x0, sendo que o meu adversário estava perdendo de 3x0 e eu desisti da partida? Sim, aconteceu comigo uma vez, se eu não me engano, não sei se chegou a acontecer outra vez. Mas aparentemente é um problema que está sendo muito frequente, né cara? Até então, todos esses problemas que a Konami via relatando não sofria diretamente. Mas esse aconteceu comigo e deve ter acontecido com bastante pessoas. E sim, eles confirmaram que no dia 1º terá a correção desse problema, né cara? Que é um problema bizarro, que simplesmente não tem condições de estar no jogo, né cara? Vamos ser sinceros. E além disso também, rapaziada, a Konami confirmou que amanhã deve ocorrer um evento lá na Itália. E eles vão fazer esse evento mundialmente, né? Eles vão começar pela Itália e vão passando por outros países. Mas basicamente é um torneio de eSports, tá galera? E isso é bem legal porque eles começam a aumentar ainda mais o portfólio internacional da empresa, né cara? E começam a levar o jogo para mais lugares. O jogo não está nos seus melhores dias, mas também já esteve pior. Vamos ser sinceros, né rapaziada? Agora que o jogo, para muitas pessoas, está em um estágio bem mais decente do que estava, inicialmente a Konami está aproveitando essa fase atual do jogo, que está assim mais jogável, querendo ou não, do que estava anteriormente, né cara? Onde o jogo só era metralhado o tempo todo, para fazer esses eventos, essas tours mundiais, né cara? Só que infelizmente, esse evento não diz muito a proposta sobre os players que jogam o jogo casualmente, que nem nós, que nem eu, que nem você provavelmente, né cara? E eu espero muito que a Konami reserve novidades também para os players casuais, que é esmagadoramente a maioria dos jogadores de pés e de futebol, né cara? Essas tours eles devem fazer para mais alguns países nas próximas semanas e tal, mas até o momento não diz algo diretamente para nós, players que jogamos nas nossas casas, algum conteúdo legal que vai chegar, talvez com a chegada desse evento, esse campeonato de esportes, eles libere algum detalhe sobre alguma coisa nova, pode ser que aconteça isso, ou ajude a Konami a trazer algum conteúdo novo passando por esses países, né cara? Começar pela Itália, eu acho importante, eu acho que foi sempre meditado por eles estrategicamente, já que a Itália é um país de muita disputa, né cara? De muita disputa entre eSports e Konami, a gente tem presenciado isso nos últimos anos. Atualmente, é claro que a eSports está levando a melhor pelo atual cenário do eFootball, os times lá são todos independentes, então a maioria dos times tem que escolher o lado que quer ficar, se fecha com uma ou fecha com a outra, consequentemente, se fechar com uma das empresas num outro jogo, ele ficará completamente genérico, né cara? Então a Konami, é claro, visando isso, estrategicamente, acredito eu, já planejou de fazer esse evento inicialmente na Itália, né cara? Possivelmente pode ser que venha a fazer no Brasil futuramente, mas eu espero muito que eles façam esse evento também, para liberar algumas informações do jogo, né cara? E não apenas para fazer um evento de eSports e para pro-players, né cara? Espero muito que eles aproveitem esse evento e, talvez, possivelmente, também deve ser transmitido oficialmente por eles em seus canais, em suas redes sociais, e também libera alguma coisa interessante com que faça, assim, as pessoas terem um pouco mais de entusiasmo de acompanhar esses eventos, né cara? Que libera algumas notícias, que libera alguns detalhes de alguns conteúdos que podem chegar para os players casuais, que aí sim eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar muito mais por acompanhar esses eventos que eles estão preparando, né cara? Mas aí rapaziada, qual a sua opinião? Você acha que o futuro sim é promissor para o eFootball ou não, né mano? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, baixa o ManFootball, baixa o nosso aplicativo também, que vai ajudar a gente pra caramba, tá? Você não vai perder as próximas lives, você vai ficar por dentro de tudo lá, fechou? Ficando por aqui rapaziada, até a próxima e falou! Falou!